O Programa Justiça com Arte comemora um ano de criação. O Programa Justiça com Arte do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará tem a finalidade de aproximar o Judiciário da sociedade por meio da arte. Sua primeira ação ocorreu em dezembro de 2022 por meio da Comissão de Participação Feminina do TRT Cearense em parceria com o Governo do Estado do Ceará. O evento ocorreu no Teatro Morro do Ouro, anexo ao Teatro José de Alencar. Foi exibido o filme Pureza, seguido de debate sobre o trabalho escravo contemporâneo mediado pela juíza do trabalho e coordenadora do Programa Justiça com Arte, Diana Gomes Almeida. A iniciativa foi regulamentada em maio de 2023 através do Ato 137 da Presidência do TRT do Ceará. De acordo com o normativo, o Programa Justiça com Arte pretende difundir noções básicas de ética e cidadania, direitos e garantias fundamentais. O programa reforça a importância do trabalho decente e contra a exploração humana do trabalho escravo e infantil. Para isso, está previsto o envolvimento de magistradas, magistrados, servidoras e servidores para atuarem na aproximação do Poder Judiciário com a sociedade. Durante o ano de 2023, o Programa Justiça com Arte levou mais de 300 pessoas, entre colaboradores da Justiça do Trabalho do Ceará e familiares, para assistirem à exposição imersiva Van Gogh. Ocorrida em duas visitas, a ação inovadora promoveu a democratização do acesso à arte como forma de acessibilidade e inclusão, visto que o ingresso teve tarifa reduzida e dezenas de estagiários no tribunal tiveram acesso gratuito à Mostra Cultural. Por ocasião do lançamento do livro Estudos em Homenagem ao Ministro Valmir Oliveira Costa, o Programa Justiça com Arte promoveu a apresentação instrumental dos músicos Tito Freitas e Fabrício Popboma, no auditório da Escola Judicial do TRT-7. O evento contou com as presenças do organizador da obra, advogado Elton José Guzmão da Costa, da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Cátia Arruda, além de autoridades, magistrados, advogados, servidores, estagiários e convidados. Os artistas executaram várias músicas que encantaram o público presente e receberam diversos elogios, inclusive da ministra do TST. O Programa Justiça com Arte, em parceria com o projeto Cine Educação, também promoveu a exibição do filme Pureza e do documentário Servidão, no Cine Teatro São Luís, em Fortaleza. Os eventos tiveram como debatedor o cineasta e diretor das obras, Renato Fortes Barbieri, e outros convidados que abordaram o trabalho escravo contemporâneo. As exibições foram gratuitas e voltadas para estudantes da rede pública de ensino e demais interessados. Para finalizar o ano de 2023, o Programa Justiça com Arte promoveu apresentações culturais durante o Congresso Internacional de Direito do Trabalho, no mês de novembro, no Hotel Vila Galé, em Fortaleza. Pintores, músicos e humoristas exibiram seus trabalhos no evento jurídico, que reuniu mais de 600 participantes. A juíza do trabalho e coordenadora do Programa Justiça com Arte destacou a relevância da inserção da arte nos eventos jurídicos. O Programa Justiça com Arte busca trazer justamente essa aproximação bem estreita com a sociedade e usa a arte como ponte, porque a arte é uma linguagem que toca desde o mais letrado ao menos letrado, ou ao não letrado. Música